Olá pessoal, eu sei que muita gente tem dificuldade de se organizar na hora dos estudos, de preparar os estudos e não sabe nem por onde começar, nem o que estudar, nem o que fazer e acaba embolando tudo na hora de se dedicar aos estudos, não é mesmo? Bom, eu tenho dois vídeos aqui no canal te dando algumas dicas essenciais de como estudar na escola, como você ter um bom rendimento na escola pra quem quer saber um pouquinho mais de dicas de como estudar, de dicas pra ter um bom rendimento na escola, pra melhorar as notas e tudo mais o link vai estar aqui pra você assistir o vídeo, ele é um pouco antiguinho, mas vale super a pena, teve bastante acesso e eu acho que vale a pena vocês conferirem e além disso também eu fiz um vídeo de dicas pra vestibular, pra quem tá entrando nessa fase de vestibular, ainda não sabe por onde começar, como estudar não sabe, ainda tá um pouco perdido, eu fiz um vídeo também ajudando, teve bastante aceitação de quem tá fazendo vestibular, de quem tá estudando então o vídeo de vestibular vai estar aqui pra você assistir, são dois videozinhos de estudos pra ajudar você a melhorar o rendimento na escola, no vestibular, na faculdade, enfim isso são dicas gerais que ajudam bastante gente e o de vestibular também ajudou bastante gente, assim como me ajudou mas eu vi muito comentário de gente não sabendo como se organizar na hora de estudar, como preparar os estudos, por onde começar, o que fazer então eu resolvi reunir aqui algumas diquinhas essenciais pra quem tá precisando de ajuda pra se organizar na hora de estudar a primeira dica que eu dou é você ter uma agenda escolar, uma agenda do ano, por que gente? porque a agenda, ela é composta, óbvio que vocês sabem, por dias, né? 16 de maio, 17 de maio, por dias então é legal você ter uma agenda pra cada dia você anotar tudo o que você vai fazer no seu dia o que eu costumava fazer? Eu pegava a agenda e anotava desde a hora que eu saía da escola até a hora que eu ia dormir então eu anotava, chegar da escola, almoçar, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá, estudar, tananã, tananã e todos os horários certinhos, pra eu poder me organizar e não ficar perdida a agenda é muito importante pra você saber organizar o seu dia e pra você não deixar coisas de lado pra você acabar não esquecendo de algumas coisas importantes que você tinha que fazer então tudo que é importante você tiver que fazer no seu dia, de estudar e tudo mais vai anotando tudo na agenda que quando chegar em casa você vai ver ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso então você vai se organizando, é bem importante outra coisa que eu não canso de falar pra vocês, inclusive eu acho que eu falei nos dois vídeos são os post-its, gente post-its são esses adesivinhos assim, com colinha, sabe? na verdade o post-it é uma marca, isso aqui é tipo um bloco adesivo mas esses post-its são ótimos pra você anotar lembretes anotar lembretes na agenda pra você querer destacar alguma coisa muito importante que você tem que estudar alguma coisa muito importante que você tem que fazer no dia então você anota nesses post-its e prega no seu quarto, prega no seu mural, prega na sua agenda eu costumava, as principais coisas que eu tinha que estudar eu anotava no post-it e anotava na agenda pra eu dar ênfase naquilo no meu dia de estudo então quando eu tinha que estudar uma coisa muito importante eu dava ênfase naquilo e anotava nesses post-its e pregava no caderno ou então na agenda pra eu lembrar que aquilo era mais importante outra coisa que eu fazia todo mês era o meu cronograma o que é o cronograma? eu fazia essas tabelinhas aqui no Word mesmo essas tabelinhas colorinhas você consegue montar no Word e colocava aqui todos os dias do mês então por exemplo, esse aqui é o mês de abril, mas no caso não é pra estudos esse aqui é pra programação do blog mesmo e aqui tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, até o último dia do mês cada quadradinho desse é um dia e eu anotava tudo que eu tinha que estudar em cada dia então por exemplo, dia 6, segunda-feira eu vou dar enfoque na parte de história e geografia então eu vou estudar mais humanas então eu anotava aqui, estudar história e geografia aí no dia eu ia lá na minha agenda anotava o que eu ia estudar de história e o que eu ia estudar de geografia, entendeu? pra ficar uma coisa mais organizada não precisa ser mensal, pode ser semanal também pra quem não quer uma coisa longa duração só que é legal pra você pregar no seu quarto e toda vez que você chega em casa você vê o que você tem pra fazer naquele dia no dia seguinte, pra você ir se preparando pra isso eu sempre falo aula dada, aula estudada o que é isso? é aquela aula que o professor deu no dia e você precisa estudar no dia por que gente? é muito importante você fazer isso pro assunto fixar direito na sua cabeça se você deixar aquilo pra estudar dias depois o assunto vai acabar não entrando você já vai esquecer muita informação você aprendeu uma matéria muito importante naquele dia você chegando em casa a primeira coisa que você vai estudar é aquela matéria você vai fazer aquela matéria você vai ler sobre aquela matéria você vai fazer os exercícios daquela matéria daquela aula depois você estuda o resto que você tinha planejado é importante você sempre estudar de segunda a sábado caso você tenha muita coisa pra estudar principalmente período de vestibular terceiro ano ensino médio o ritmo é mais acelerado estude somente de segunda a sábado normalmente domingo é um dia pra você relaxar é um dia pra você descansar a cabeça é um dia pra você passar o dia com a sua família com seus amigos ou então até mesmo sozinha mas é importante você tirar um dia da semana pra você ter esse descanso pra você ter essa paz porque se você estudar todos os dias seguidinhos vai ficar uma coisa muito estressante estudar em lugar tranquilo e iluminado é essencial, gente pra uma boa organização do estudo quando você estuda num lugar muito cheio de informação com muita gente com pouca luz ou então com muita luz acaba que você não consegue focar tanto no que você tá estudando então é legal você pegar pra tirar você pega e entra numa salinha às vezes eu ia pra escola pra estudar eu não gostava nem de ficar em casa quando tinha muita gente eu estudava eu passava a tarde inteira até a noite na escola estudando mesmo que lá tem o espaço dos alunos pra estudar então é legal você pegar um ambiente às vezes na sua casa tem uma sala ou então na cozinha ou então no escritório algum ambiente que não tenha tanta informação que possa tirar a sua atenção tipo celular, computador, etc e um ambiente bem iluminado não seja tão escuro e nem tão claro porque isso acaba cansando a vista muito rápido e você acaba não rendendo os estudos deixar o tempo do seu dia pra uma atividade física ou então pro descanso é essencial sempre quando você for organizar a sua rotina na sua agenda ou então nesse cronograma que eu falei pra vocês deixe um espacinho pra descanso jamais estude direto é humanamente impossível de você fazer vai chegar uma hora que você vai explodir você não vai conseguir mais render nenhum conteúdo que você leu então você tem que deixar um espacinho pra descansar pra você ver uma TV pra você mexer um pouquinho nas redes sociais pra você ler um livro pra você conversar com seus pais pra você conversar com seus amigos ou até mesmo pra fazer uma atividade física quem gosta de atividade física é essencial pra você descansar o corpo tirar o estresse eliminar toda aquela carga negativa que você tá além de ter a rotina de estudos organizada nada mais importante do que você ter um ambiente de estudos organizado você tem que estar num ambiente agradável num ambiente harmonioso num ambiente sem muita informação às vezes você entra num quarto super bagunçado seu quarto tá cheio de coisa espalhada tem roupa na cama tem roupa no chão tem roupa na sua escrivaninha seu computador tá jogado seus cadernos estão no chão você nem sabe onde tá seu lápis sua borracha seu óculos isso é horrível porque além de você gastar muito tempo organizando um ambiente pra você poder estudar você vai tá também desfocando sabe ai nossa eu tô aqui estudando opa achei isso aqui importante mas peraí cadê meu marca texto aí você tem que parar toda aquela parte de estudo e ficar procurando seus materiais isso desfoca muito parece uma coisa super superficial mas na hora que você vai ver realmente atrapalha nos estudos atrapalha na sua rotina e faz uma grande diferença então ter um ambiente organizado um ambiente tranquilo sem muita coisa sem muito objeto você antes de estudar já preparar o seu material preparar os cadernos que você vai usar preparar o material que você vai usar pegar seu óculos caso você use calculadora deixa tudo na sua mão pra você não precisar parar o seu estudo pra pegar os objetos que você precisa é sempre bom você ver qual é o melhor horário pra você estudar às vezes a pessoa tem sono à noite e acaba não conseguindo prestar muita atenção então já descarta o período da noite pra estudar ou então às vezes de manhã mesmo se você estuda tarde ou à noite de manhã você tá um pouco mais cansado tá sonolento não estuda de manhã é sempre importante você ver o período que você tem mais sono e não estudar nesse período porque quanto mais sono você tiver menos chance de estudar você vai ter e último e não menos importante na verdade um dos mais importantes é você ter a responsabilidade de estudar é a responsabilidade com os estudos na hora de você estudar você tem que estar ciente de que aquilo é realmente importante pra você você pode estar estudando pra um vestibular ou então pra uma prova do dia seguinte não importa pra que você tá estudando o importante é você ter a noção de que você está estudando aquele momento que você tá ali é pra estudar ai meu Deus do céu eu tenho uma festa daqui a pouco ai meu Deus eu tenho que ir pra academia nossa vai passar minha novela daqui a pouco ai meu Deus do céu eu tenho que fazer não sei o que não aquele momento que você planejou no seu dia é pra estudar e pronto depois que você acabar a sua rotina de estudo aí sim você começa a fazer as coisinhas que você tava preocupada as coisinhas que você queria fazer mas você tem que ter ciência disso às vezes eu recebo muito recadinho de algumas meninas falando nossa mas eu não consigo ter essa preparação pra estudar eu não consigo ter esse foco pra estudar é só você colocar na sua cabeça o que é mais importante naquele momento é você colocar na sua cabeça que os estudos eles podem ser ruins nesse momento ai que preguiça que sono mas vocês vão ver a diferença que vai fazer pra vocês depois então coloca numa balança o que é mais importante no momento se é estudar ou se é fazer aquela outra coisa que você queria fazer bom pessoal essas foram as dicas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo espero que tenha ajudado quem tava precisando aí com algumas dicas importantes pra se organizar na hora dos estudos se vocês gostaram dessas dicas dá um joinha nesse vídeo que eu trago mais conteúdo de estudos aqui pro canal pra vocês comenta aqui embaixo o que vocês acharam se vocês tem algumas outras dicas pra compartilhar com a gente e não deixa de se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito tchau 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 tchau